Essa pergunta é uma pergunta da Cleide Andrade, ela diz o seguinte, eu estou tendo crises de ansiedade fortíssima, me gela e o corpo todo parece que eu estou num frio de menos graus. Estou medicada, medicamento por dia de 50mg, mas estou em tratamento de um tumor cerebral com quimioterapia, já fiz 30 radioterapias, que me deixou sequela, a parte esquerda minha e toda queimada, nem sinto minha mão, mas fico em casa só pensando o que vai me acontecer. Tem alguma técnica para me ensinar? Gosto muito das suas palestras. Cleide, querida, eu espero que você esteja aqui, eu comuniquei para ela, eu comuniquei para ela que iria responder a pergunta dela na aula de hoje, que eu faço assim, a gente comunica, a pessoa manda uma pergunta, porque quando eu respondo uma pergunta pública, eu estou contribuindo com mais outras pessoas também. Esse é o grupo da comunidade, a comunidade quântica, então a ideia é que a gente possa estar contribuindo. Olha, uma das coisas que eu mais falo para as pessoas é que doença, na perspectiva quântica, ela é sempre uma oportunidade, e veja que ela é uma situação delicada. Esses, quando nós, as pessoas que participam da comunidade quântica, eu faço um atendimento por mês, né, então a gente escolhe normalmente os casos, então a gente faz um atendimento onde eu acompanho a pessoa, né, mas eu vou dar aqui, claro que eu não estou fazendo atendimento, eu estou dando orientações. No atendimento, eu posso ouvir a pessoa, posso conversar, interagir com ela, conhecer a história, né, porque assim, não dá para você, não existe receita de bolo em processos de cura, porque na verdade, na verdade é a pessoa que se cura, ninguém cura ninguém, nós apenas trazemos orientações para que a pessoa encontre o caminho, onde é que houve esse bloqueio, o que é que está por trás dessa ansiedade, o que é que está por trás do câncer, entendeu? Então, o câncer é uma doença multifatorial, tá, então é muito comum que o câncer, você tem questões de hábitos alimentares, muitas toxinas, muito agrotóxico, muito veneno, tem tudo isso, tá, mas nem sempre é só isso. O câncer é uma doença onde você está, muitas vezes, com a cabeça no passado, presa a algum tipo de problema, e com isso você não deixa o seu sistema imune trabalhar, não deixa o seu sistema imune trabalhar. Então, e aí você vai perdendo a briga, você pode também ter, a primeira coisa que eu diria para você, é você aumentar drasticamente os seus níveis de vitamina D3, tá, que ela é capaz, inclusive, de destruir os linfomas do câncer, né, isso aí eu estou me fundamentando em uma série de trabalhos científicos, são 1 milhão e 200 mil trabalhos científicos, eu descobri agora, aumentou o número de trabalhos voltado para a imunidade, tá, e aí a grande questão é a gente buscar esse autocuidado, né, então eu diria para você, Então, a vitamina D3, ela também trabalha com essa questão de depressão e ansiedade, então a primeira coisa que eu diria é altas doses de vitamina D3, dar um impacto aí de vitamina D3, tá, para que você possa, os seus níveis atingem de 100 nanogramas por mililitros, né, o vitamina D3 eu já falei várias vezes, eu teria que fazer uma live específica sobre isso, porque é muita informação, eu escrevi um capítulo do livro inteiro só sobre vitamina D3, e assim, e eu estou muito atualizado, eu me comunico com médicos, com as pessoas que pesquisam nessa área, eu mesmo pesquiso sempre também novidades, então eu descobri uma novidade incrível, né, sobre as catalisidinas e as betadenfensinas, né, que são capazes de destruir os linfomas. Agora, o que é que acontece? Se a pessoa está com a mente, né, se a pessoa está com a mente muito conturbada com problemas, ela não consegue resolver os seus problemas, ela está com culpa, ela vive com medo, ela não consegue perdoar, ela está cheia de ressentimento, de mágoa, então ela não deixa o sistema imunológico trabalhar. Então, são muitos, né, são, não existe uma receita de bolo, porque cada pessoa, a gente precisa conhecer a história, entendeu? Eu estou lidando aqui, eu estou lidando algumas pistas, mas assim, para fazer um trabalho específico, a gente tem que conhecer a história da pessoa, tem que conhecer os hábitos alimentares, tem que conhecer, né, tem que conhecer os hábitos mentais, o sistema de crença da pessoa, os cuidados que ela tem, os suplementos que ela toma, então a gente pode corrigir um monte de coisa aí. Ronaldo Azulgui, querido, que faz parte já da comunidade quântica, ele está dizendo aqui, me permita contribuir, estou tratando de um câncer de próstata há dois anos com a medicina integrativa, e uma das coisas que me ajudou muito no tratamento foi a odontologia biológica, campo morfogenético. Ronaldo, depois tu me explica melhor o que é a odontologia biológica. Uma das coisas que eu diria é tirar tudo que é a máguma da boca, né, a máguma da boca, mas tem também um trabalho de odontologia, não sei se é isso que você está trabalhando, eu ganhei até um livro sobre esse tema, que é exatamente a biocibernética bucal, você entender cada dente nosso tem um papel também, tem uma ligação aí com a nossa história, não sei se é isso aí, Ronaldo, mas pode ser que tenha uma ligação com isso, mas essa parte de biocibernética bucal, então se você tem um dentista que trabalha com isso, é um dentista que vai trabalhar terapeuticamente, entendendo, olhando para cada dente seu, o que é que está acontecendo, né, e outra coisa que eu diria é que tire tudo que é a máguma, porque a máguma é um metal pesado, né, é um metal pesado que compromete a nossa saúde, gera muita toxina. É, com certeza, onde trabalhar essa criança interior, que eu falei há pouco tempo sobre isso, de olhar para essa criança interior, porque às vezes é a criança ferida, e aí você, né, é aí onde você, então existem muitas, são muitas possibilidades para vocês entenderem que realmente, se você colocar a responsabilidade para o corpo, se você der a melhor, as melhores condições para isso, se você trabalhar autoconhecimento, né, empoderamento pessoal e ter um estilo de vida adequado, você pode deixar que o médico está dentro de você, aí você bota, entrega para o médico, quando diz, olha, resolva, quando você adquirir essa confiança, diz, olha, resolva, porque eu estou fazendo o meu melhor, agora eu sei que você é capaz de me curar, então, entrega, né, por isso que Jesus disse, foi tua fé que te curou. Quando a gente treinar a mente, né, e o corpo nessa vibração, então nós vamos estar ativando essa inteligência divina que há dentro de nós. Tchau, tchau, tchau.